Olá pessoal, eu me chamo o professor Elcio, lá da disciplina de Química. Vamos estar trabalhando o livro 2, Frente B, aula 7, página 20. Vamos trabalhar o assunto de misturas gasosas. O que a gente tem que imaginar então? Imaginamos dois recipientes, um com um gás A, outro com um gás B. Ambos têm o mesmo volume, então o volume de A é igual ao volume de B. Agora imagina que aqui no recipiente B eu tenha um êmbolo e eu consiga de tal forma empurrar esse êmbolo que o gás B sai desse recipiente onde ele está, passa por esse duto e chega aqui onde tem o A ou o gás A. Então lá vem o êmbolo, ele vai chegar nessa posição aqui, ele vai ser empurrado. O que acontece? Todo o gás B vem para esse sentido. Agora, como ambos tinham o mesmo volume inicial, então o volume aqui permanece constante. Então o volume de A e o volume de B permanecem constantes. Certo? Isso daí é muito importante. Então aqui, para esse caso, o volume está constante. Quando misturou esses gases, a temperatura manteve-se constante também. Então temperatura, ou melhor, volume e temperatura permanecem então constantes. Ok? Agora imaginamos o seguinte, o que acontece quando o A vai para o lado de B? O que acontece quanto ao número de mols? Ou seja, se o mols de B vai ir lá para o lado do A, então significa que no final a gente vai ter o quê? A soma de A mais B. Eu não vou ter então a somatória de número de mols de A mais o número de mols de B? Então esse é o número de mols de B, então esse é o número de mols, o quê? Tudo? Tal. Ok? Agora percebam o seguinte, se eu não aumentei a quantidade de moléculas ali dentro, gasosas, agitando ali dentro, por mais que sejam moléculas que a gente vai estar considerando de um gás ideal para A e B, então o que acontece? A gente tem ali choques totalmente elásticos, as moléculas não conseguem, tem uma grande distância entre elas, mas quando ela aumenta a quantidade de moléculas, não vai aumentar a quantidade de choques? Aumenta. Aumentando a quantidade de choques, aumenta também a pressão. E como é que vai funcionar essa pressão? Então a gente vai estar somando essas pressões. Mas foi isso então que a lei de Dalton, ou seja, Dalton enunciou, que eu tenho aqui a pressão total de um sistema, de uma mistura, vai ser igual o quê? A pressão parcial de um gás mais a pressão parcial de outro gás. E assim sucessivamente você tiver mais gases. Ou seja, então quando a gente passou esse gás B para o recipiente A, aqui que tinha o mesmo volume, o volume permaneceu constante, a temperatura permaneceu constante, a gente somou o número de mols e somou a pressão. Com isso a gente chegou aqui, encontramos a lei de Dalton referente a misturas gasosas. E aí a gente tem esse enunciado. A soma das pressões parciais das misturas é uma pressão total. Ou seja, o que ele quis dizer com isso? Que a pressão de um gás é indiferente se tem a outro gás. É a mesma coisa que se não houvesse outro gás. Ele vai estar exercendo a pressão dele. Enquanto isso o outro gás vai estar exercendo a pressão daquele gás. Agora somando os dois vai ter a pressão total. Agora imaginamos o seguinte. No sistema, a gente aplicando a equação de Clapeyron, o que a gente tem aqui? Temos lá então, no sistema, pressão total vezes o volume, igual ao número de mols total, vezes a constante dos gases, vezes T. Lembre-se, para esse caso a gente tinha o que? Volume e temperatura constante. Por isso que eu não coloquei total, porque era constante. Não mudou. Ok? Agora, para um gás A. Então aqui, para o gás A, no sistema, nesse mesmo sistema que a gente está aqui, o que acontece? Ele vai estar exercendo a pressão dele, naquele volume que não mudou, com o número de mols que ele tem em constante de gases ideais e a temperatura que é constante também. O que a gente pode tirar aqui então? Deixa toda a constante de um lado e o que variou do outro. Ou seja, a gente fez exatamente o que fez aqui em cima, fez aqui embaixo também. Pressão total e número de mols total de um lado, RT sobre V do outro. Ou seja, o V passou dividindo e o N que estava multiplicando aqui passou dividindo para cá. Ok? Como isso, então, o N passou dividindo e o V para o outro lado. Certo? Com isso, a gente tem o que? Duas constantes, uma aqui e outra aqui. Elas não são iguais? Ou seja, RT sobre V e RT sobre V? Sim. Se elas são iguais, então o que a gente pode fazer? Essa parte aqui eu posso igualar com essa parte aqui. E com isso, a gente chega a essa equação aqui. Onde eu tenho pressão total sobre número de mols total. Pressão parcial sobre números de mols de A. Agora, o que a gente vai fazer? Pressão de um lado e o número de mols do outro. Então, o Na que está dividindo aqui passa para o outro lado multiplicando. A pressão total que está aqui em cima passa dividindo para o outro lado. Ok? Então, multiplicando passa dividindo. E o que a gente vai ter? Vai ter essa equação aqui agora. Na sobre N total. Pressão parcial de A sobre pressão total. Agora, o que é Na sobre N total? Uma fração. Como é uma fração de número de mols, a gente chama isso daí de fração molar. Ok? Então, isso daqui significa o quê? Fração molar. E olha aí. Agora, nesse caso, como a gente está falando, a fração. Fração de quem? Fração de A. Então, a fração molar de A é igual à pressão parcial de A sobre pressão total. Ok? Agora, se você busca a pressão parcial, o que vai fazer? Está aqui a pressão total dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ter fração molar de A vezes pressão total igual à pressão parcial de A. Ou seja, rearranjando dessa fórmula para ficar mais bonita, vai ficar o quê? Pressão parcial de A igual à fração molar de A vezes a pressão total. E com isso, você descobre somente a contribuição, a parcela da pressão referente ao gás A. E o mesmo processo pode ser feito, a mesma dedução pode ser feita para B. Ok? Entendido? O que é importante ressaltar? Importante ressaltar o que é a fração molar. Como que você descobre, então, a pressão parcial ou pressão total a partir da parcial. Ok? Lembrando bem, importante a pressão parcial. E o enunciado aqui referente à lei de Dalton. Vamos imaginar agora uma outra situação, uma situação em que eu tenha lá ainda um gás A misturado com gás B. Agora, isso em uma pressão e temperatura constante. Ok? Agora, eu quero saber qual é a parcela do volume de A dentro desse recipiente. Ou seja, qual é a contribuição do volume de A a essa pressão e essa temperatura. Ok? O que a gente chama isso daí de volume parcial de um gás. Então, imaginamos o seguinte, no sistema, ou seja, o todo dele, a gente tem lá a equação de Clapeyron que segue como? Então, presta atenção, eu tenho lá uma pressão que é constante vezes um volume total. Tanto o volume de A quanto o volume de B. Então, o volume total. E com isso nos dá o quê? Um número de mols também total. Vezes R, que é a constante dos gases, vezes T, que é uma constante também. Igual a gente fez no raciocínio passado, da dedução passada, a gente vai fazer aqui. Agora, vamos imaginar o quê? Eu quero isolar o que tenho de constante de um lado e o que eu posso ter variável do outro. Ou seja, vamos deixar o que tiver total de um lado e o que tiver sem o total do outro. Então, vai ficar assim, ó, volume total sobre número de mols total igual a RT sobre V, ok? Agora, a mesma coisa para quem? Para o sistema, o gás A. Então, ó, gás A no sistema. Então, qual é a parcela, então, de A aí? Lembrando que o que ele vai estar diferente da equação de cima? Temos lá, ó, pressão vezes o quê? Agora, o volume de A igual a número de mols de A, número de mols de A, vezes R, vezes T. Lembre-se que R, T e o P são constantes, então, deixe eles todos de um lado e o que tem A do outro. Vai ficar V, A sobre N, A igual a RT sobre P. Agora, se vocês perceberem, novamente, a gente tem o quê? Essa parcela aqui, ó, que é igual a essa. E com isso, o quê que a gente pode fazer? Isso daqui, ó, pode ser igualado, então, a essa quantidade aqui. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, a partir disso... Olha lá, teremos o seguinte. Então, o volume total sobre o número de mols total, certo? Isso tudo é igual ao quê? O volume de A sobre o número de mols de A, certo? Agora, o número de mols de um lado e o volume do outro. E com isso, a gente tem o seguinte, ó, Número de mols de A sobre o número de mols total é igual a volume de A sobre o volume de mols, volume total. Não é volume de mols, volume total. Ok? Agora, lembre-se que número de mols de A sobre o número de mols total, isso daí refere-se ao quê? Uma fração. E caímos de novo aqui, ó, na fração molar. Ok? Está aí. Então, isso daqui chama-se fração molar. Ok? Substituindo o X, então vai ficar o quê? X de A é igual a V de A sobre V total. Rearranjando aqui agora para encontrar o volume parcial de A, vai ficar o quê? Volume parcial de A é igual ao quê? A fração molar de A vezes o volume total. E com isso chegamos na equação aqui, ó, de volume parcial. Ok? E isso daí é o enunciado aí da lei de Amagat. Tá? Vocês têm lá ela na página 21, lei de Amagat. Beleza? Então, tá aqui, ó, lei de Amagat. Certo? Então, gente, sobre misturas de soluções, é isso daí. Ok? Pessoal, vamos lá? Exercícios de assimilação. Ok? Ainda lá no livro 2, agora na página 22 da aula 7. Ok? Exercício número 1. Ele diz o seguinte, ó, os gases do argônio, nitrogênio e oxigênio são os principais componentes do ar atmosférico e a separação industrial desses componentes provém da destilação fracionada do ar líquido. Sem vírgula, eu tive que ler tudo assim, gente. Se a composição aproximada do ar atmosférico é de 1% de argônio, tá? 21% de oxigênio e 78% de nitrogênio, ou seja, vamos retirar esses dados. Ele disse 1% de argônio, então uma fração molar de 1%, uma fração molar de oxigênio de 21% e de nitrogênio é um total de 78%, ok? Mas para a gente trabalhar, a gente não pode trabalhar aqui em porcentagem. Tem que trabalhar em o quê? Número puro. Então a gente tem que fazer o quê? Tudo dividido aqui por 100. Divide por 100. Divide por 100. Com isso, chegamos a 0,01, chegamos aqui então a um total de 0,21 e aqui é 0,78, ok? Daí ele diz assim, 78% de nitrogênio a uma pressão de 1 atm, ok? Calcule respectivamente a pressão parcial de oxigênio e de nitrogênio. Então ele quer saber somente do oxigênio e do nitrogênio, ok? Agora ele quer saber isso em milímetros de mercúrio. Ou você calcula em atm as duas pressões parciais e depois faz a transformação, ou calcula agora já em pressão de milímetros de mercúrio. Você sabe que 1 atm corresponde a quanto? 760 milímetros de mercúrio. Ok? Então a gente vai estar usando 760 milímetros de mercúrio para a pressão total. Como que a gente calcula então a pressão parcial? A gente sabe que a pressão parcial de um gás, vamos colocar lá de um gás A, é igual ao quê? A fração molar desse gás A vezes a pressão total. A gente tem a pressão total, temos as frações, é só calcular. Primeiro para o oxigênio, depois para o nitrogênio. Ok? Agora, então a gente vai fazer esses cálculos aí. Primeiro para o oxigênio. Como que seria então para o oxigênio? Pressão parcial de oxigênio. Pressão parcial do oxigênio, né? O2. E a gente tem lá, é igual a quanto? Então, a fração molar do oxigênio vezes a pressão total. Substituindo os valores, a gente tem pressão parcial do oxigênio é igual, a fração molar do oxigênio é quanto? 0,21. Vezes pressão total, 760. Ok? A pressão parcial do oxigênio, então, vai ser um total de 159,6. O quê? Milímetros de mercúrio. Agora, se você olhar lá as alternativas, tem três alternativas com esse resultado. Então, só com a pressão parcial de oxigênio não resolve. Precisamos encontrar a pressão parcial de nitrogênio. Ok? Então, como a gente calcula do nitrogênio, da mesma forma, a pressão parcial do nitrogênio é igual à fração molar do nitrogênio vezes a pressão total. Ok? Agora, substituindo os valores, a gente tem lá, ó, a pressão parcial do nitrogênio é igual à fração molar do nitrogênio, 0,78. Vezes, o quê? Qual é a pressão total, 760? Com isso, a pressão parcial do nitrogênio é igual a 592,8. O minímetros de mercúrio, o minímetros de mercúrio. Ok? Então, essas duas frações mulares aqui são as respostas, ou seja, a correta é a letra B. Ok? 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 Ok?